Onde é que eu estou? Nesse canto tão deserto? Se quer alguém querer me prejudicar? Querer me matar? Sem saber onde é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí? Pelo Mato Agarro? Fala, meu Deus! Quem foi aqui? Tá indo! Tá indo! Meu Deus do céu! Faleceu! É, ué! Não, 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 não! Não, 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 não! Ah, tem três né senhor? Pode jutar! Vai, vai João, vai João, vai João! Esquerda, esquerda, esquerda! Atardecer! Ô garoto! Caiu tudo junto em um lugar só! É só lute amarelo E morreu Nossa E morreu 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 E morreu